Música Jesus Luz! O DJ Jesus Luz foi uma das atrações especiais da comemoração dos 4 anos da festa Chá da Alice que rolou dia 9 de agosto no Vivo Rio. Em entrevista exclusiva, Jesus falou sobre a emoção de participar do aniversário de uma das maiores festas do Brasil. Jesus, qual é a emoção de você estar nos 4 anos dessa festa incrível? Cara, é um privilégio, é uma festa incrível. Já vem 4 anos, sempre tive vontade de tocar, revelar isso pra vocês. E é um público assim que eu carrego comigo com o maior carinho e vou ter o maior prazer de me apresentar. Música O DJ começou a carreira artística como modelo e contou o segredo para manter o corpo sempre sarado. Ah, mais quase todo dia, assim. Até nos hotéis quando eu viajo, eu sempre tento tirar um tempinho pra manhar, dieta, sempre me cuidando. Vou levando. Mas quando o assunto é Madonna, Jesus desconversa. Jesus, olha só, você é ator, você é DJ, mas assim, sempre que fala de Jesus Luz, existe aquela coisa assim, pô, Jesus Luz namorou Madonna. Como é que você sente sempre com essa informação junto com você? Ah, eu já respondi isso mais de 50 vezes, na verdade, né? Privilégio. Não falo mais sobre isso. Música E agora você tá solteiro, casado, divorciado, esse coração tem dono? Tô, tô bem, tô feliz. Fala galera, aqui quem fala de Jesus Luz e um beijo pro site Fino. Valeu. Música